Estou preparando uma surpresa, dever de casa. Meu dever de casa inspirado no Sr. Rubem Alves. Uma vez, meu professor de língua portuguesa, meu amigo Dodô, me pediu algo interessante. Me fez uma pergunta. Como você planejou chegar onde chegou? Eu percebi logo. Ele queria saber o mapa do meu caminho, o caminho da minha vida. Eu pensei um pouco e eu disse a ele. Eu cheguei onde cheguei porque tudo o que planejei não se concretizou. Eu registrei a faculdade de engenharia e sou professora de informática por acidente. Eu não queria me casar antes de terminar meus estudos e eu me casei. Agora, sou mãe e sou professora e estudo feliz com isso. Gosto de trabalhar com meninas e meninos, com alunos. Eles aprendem comigo e eu aprendo com eles. Também estou feliz com meus filhos. Acho que eles estão no caminho, certo? Tenho certeza dessa verdade. De que ostras fazer uma pérola mais tarde para deixar de sofrer. Tchau. 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 Tchau.